FIGURINO Paulo Vinícius, em uma mostra dedicada inteiramente a sapatos, que está no seu próprio ateliê. Um ambiente bem colorido e milimetricamente organizado. O ateliê do figurinista de teatro e cinema. Paulo Vinícius mistura criação com exposição. O profissional é um dos mais conceituados do Paraná. Logo na entrada, nos deparamos com uma vitrine de sapatos um tanto quanto extravagantes. Todos criados por ele, no estilo francês do século XVIII. Paulo, como nasceu esse projeto da exposição Sapataria Rococó? Isso aqui não são sapatos que foram utilizados em cena, né? Não. Esses sapatos foram produzidos mesmo para uma exposição, que aconteceu primeiro virtualmente. E depois eu decidi expor aqui, no ateliê, para os amigos que vêm e tudo. Mas, na verdade, aconteceu assim. Foi um período que eu estava fazendo muito figurino contemporâneo, através da composição, que era compor a partir de peças prontas. E estava um tempo sem fazer um figurino artesanal, sabe? Sem mexer com bordar, com aplicar, com pintar. Então, eu quis fazer um trabalho assim. No início da carreira, Paulo trabalhava com alta costura. Mas desistiu de tudo. Inclusive de uma oferta que dobraria o salário dele para se dedicar à dramatização. A troca vem dando certo. Entre os prêmios conquistados, dois troféus gralha azul e outros dois de melhor figurino e melhor direção de arte. Este último, internacional. O profissional foi o responsável pelos figurinos desta peça infantil, chamada de Volta ao Começo. Os contornos das roupas, bem ressaltados, foram inspirados em programas da década de 90 da TV Cultura, como o Castelo Ratingo. Tudo isso, né, meio que fez parte. Claro que depois foi muito diluído e acabou se dissolvendo no trabalho. Mas durante o processo de criação, eles fizeram parte. Gente, eu estou aqui usando essa mão de pelúcia para falar que figurino não é apenas a roupa, como muita gente imagina. E o Paulo está aqui para explicar isso. Essa mão de pelúcia, ele confeccionou para um personagem de uma peça que vai estrear. Assim como esses sapatos coloridos em couro desenhados por ele também. Paulo, como que funciona isso, então? O figurino, para ser completo e para o personagem ser completo, não basta a roupa apenas. Sim, é. Na verdade, tudo complementa, né? Que no caso, sapatos, a luva. Esse figurino também tem umas cabeças, sabe? Como próteses, né? Tudo é meio próteses. As mãos, a cabeça, que tem um formato maior, que eu estou fazendo em fibra de vidro. Então, tudo isso ajuda a compor o personagem. E nesse caso, transforma também um pouco do ator, né? Aumentar a cabeça, aumentar a mão, os pés, os sapatos, que são maiores também. Isso altera a composição corporal dele durante a cena e durante a construção da cena. Mas, no geral, são elementos que eu me preocupo sempre, assim, sabe? No figurino, né? O que dá acabamento, né? Não adianta a roupa estar toda certinha, né? E o sapato não fechar, não amarrar. Então, é uma preocupação importante. Eu posso comentar de novo? Ah!